Música É melhor ficar nos sapatos É melhor ficar nos sapatos Mas a Vale é que morre em festa Virou lá que mais a Vale é que morre em festa Virou lá que vem a notícia Que a Vila do Pireira Que a Vila do Pireira É melhor ficar nos sapatos É melhor ficar nos sapatos Viva de eu cago Que a Vila do Pireira 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 O NK é melhor ficar no sapato O NK é melhor ficar no sapato O NK é melhor ficar no sapato Na frente do playboy Que eu vou te rasgar no meio Que eu vou te rasgar no meio Porque treza de luz do coroa É o astronauta do oceano É melhor ficar no sapato É melhor ficar no sapato O que vai dizer? O União, a Ilha toda tremeu Oitê naquilo de novo Oclareceu O União, a Ilha toda tremeu A cada um com o abraço Que é excelente Mas Fernandinho, o papo do Brasil Vamos na travessa agora E deixa marcar Se é que ouviu Vai no bote do transante Pra que parei O Dendê vai tomar o barante O meu caralho A bala vai correr É Fernandinho que tá no morro No Dendê O meu caralho A bala vai correr É Fernandinho que tá no morro O Dendê O ERIK é, O ERIK é melhor ficar no sapato O ERIK é, O ERIK é melhor ficar no sapato É do tempo de criança Mas apesar do medo É a cor da esperança Tô na vez de outra coisa Amigo do chatão A liberdade é por nosso mano patrão É melhor ficar no sapato É melhor ficar no sapato Bota pra girar, moleque É melhor ficar no sapato É melhor ficar no sapato Mas a Vale é que morre e fecha Virou lá, mas a Vale é que morre e fecha Virou lá, TV é a notícia Dia viu, do Pireira, TV é a notícia Dia viu, do Pireira, TV é a notícia É melhor ficar no sapato É melhor ficar no sapato Sei pô, do Pireira, TV é a notícia Vimimimimimim, tá bom É melhor ficar no sapato Vimimimimimimimimim Não tem hoje pringos Sem rir barBC olha a parte é melhor ficar no sapato o lado tá educaail sport É melhor ficar no sapato Fica na frente playboy Eu vou te rasgar no meio Pesadelo da coroa É o atonal da grafia É melhor ficar no sapato É melhor ficar no sapato A união a ilha toda tremeu O enterante de novo se ofereceu Seu indústria fechando o geral silêncio Dá um bico pra cada um Só braço pra ser mente Mas terá tinha um papo no Brasil Vamos na trajeta agora e deixa a máquina Se é que ouviu vai no bote do traçante Pra quem pariu tem que vai tomar o barranche O teu caralho, a bala vai correr É Fernandes Gil que tá no morro do Dendê O teu caralho, a bala vai correr É Fernandes Gil que tá no morro do Dendê O teu caralho, a bala vai correr É melhor ficar no sapato O teu caralho, a bala vai correr É melhor ficar no sapato O teu caralho, o teu caralho, o teu caralho, o teu caralho Mas apesar da coisa, é a cor da esperança Tô na vez de outra coisa, meu caralho, o teu caralho A liberdade é pro nosso mano patrão Mas é R.A.R.I.N.T.A.R. É melhor ficar no sapato O teu caralho, o teu caralho, o teu caralho É melhor ficar no sapato